A juventude PHN é conectada, por isso o Canção Nova Notícias preparou uma reportagem exclusiva com os participantes do PHN que estão registrando todo o conteúdo do evento para a internet. A evangelização digital é uma das novidades desse ano. Oi gente! Bom dia! Já estamos no PHN 2019, já estamos aqui no Cruzeiro, está só começando. Quem disse que com uma câmera na mão não dá para acompanhar o PHN? Nada passa despercebido às lentes da geração mais conectada dos últimos 21 anos do evento. E se eles gravam o tempo todo, o conteúdo vai para a internet. E aí surgem os vlogs. Os registros da jovem de Aracaju são do ano passado. Caroline aceitou o desafio de dividir com os seguidores a experiência que mudou sua vida. Porque eu quero passar para as pessoas que as pessoas têm que conhecer, têm que viver isso que eu estou vivendo, sabe? Que é maravilhoso demais. A Isabela não precisou de avião. Em 2018, ela também registrou as imagens da viagem de ônibus com os amigos de Nova Friburgo até Cachoeira Paulista. Era para ser só uma recordação. E se tornou mais do que isso. O vídeo já passou das 10 mil visualizações, né? E as mensagens que eu fui recebendo ao decorrer desse ano, de pessoas que não conheciam o evento, que assistiram e se sentiram motivadas a vir esse ano, foi muito constante, foi uma alegria muito grande. Tiveram aqueles que não ficaram só na mensagem. Realmente vieram viver o PHN. Assisti. Eu achei muito maneiro e eu quero que voltem os outros PHN. No segundo dia de acampamento, as duas já começaram os trabalhos. Você vive muita coisa, mas não consegue viver tudo, porque acontece muita coisa ao mesmo tempo. Então a minha ideia esse ano é mostrar ainda mais o que mais tem que a pessoa pode encontrar aqui no PHN. Do Rio de Janeiro e de Sergipe, o conteúdo online chega para o mundo inteiro. Para as meninas que registram tudo do PHN pela segunda vez, a proposta é a mesma. Evangelizar a juventude. Jovens com mais intimidade com Deus, né? Que é o que falta no mundo de hoje. Eu tento passar isso. Que é bom. Que a gente que é jovem, a gente pode ser jovem sim, mas caminhando para a santidade, né? O potencial da geração digital é grande. Por excelência, eles são replicadores de notícias. Então por isso que, através da internet hoje, a pessoa pode se dizer, olha, eu faço parte do sistema de comunicação da Canção Nova. Porque com certeza leva para frente aquilo que a gente comunica aqui dentro. No maior evento católico para jovens do país, o que não faltam são inspirações. Para atrair as lentes e o coração do povo. Para atrair as lentes e o coração do povo. A CIDADE NO BRASIL